Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, um grande abraço para todo mundo que está nos acompanhando, uma audiência que incomparável, baixinho não mostra o cenário do outro programa não, baixinho é aqui, e olha só como eu prometi, três homens foram presos na zona centro-sul da capital, suspeitos de realizar arrastões pela cidade em um carro roubado, durante a prisão deles houve perseguição e troca de tiros, sabe quem conta essa história? O caçador de almas, Valdir Adriano, na tela do Namira. O veículo que você está vendo foi tomado de assalto na manhã do último domingo, na realidade na madrugada de domingo para segunda-feira, criminosos solicitaram uma corrida de um rapaz que trabalha com transporte por aplicativo. O fato é que esse bando anunciou um assalto quando esse veículo passava justamente ali no conjunto Manoa. A vítima ainda tentou reagir. Só que eles guardaram a pistola, aí engatilharam, três meninas me seguraram no carro, entendeu? Para trás, porque eu ia dar ele no porte desse carro. Ele me segurou e morreu no estudinho, entendeu? Depois que ele pegou e desengatilhou, se ia morrer só tu. Aí eu peguei e parei, né? Aí as meninas puxaram o erro no carro. Aí eu entreguei, perdeu, tudo bem. Aí eu quis pegar o dinheiro e pensando que era uma arma. Eu disse, tu vai morrer. Eu digo, morreu o que, rapaz? Ele pegou e pega o carro, pega. Policiais militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária conseguiram dar a resposta que essa vítima precisava. E localizaram o veículo e conseguiram recuperá-lo depois de uma longa perseguição e também uma troca de tiros ali no bairro, entre o Parque 10 e também o bairro da União Ambos, na zona centro-sul de Manaus. Quem vai passar detalhes para a gente é justamente o tenente Assef Rocha, que é quem estava comandando essa operação exitosa, que trouxe essa resposta. Infelizmente o veículo foi danificado, mas ele foi recuperado, né? Sim, o veículo foi recuperado, né? Embora com danos. Mas o mais importante é que nós conseguimos fazer a detenção dos suspeitos. E aí, como é que foi essa troca de tiros, essa perseguição? Vocês localizaram o veículo justamente ali na rua Alexandre Magno, né? Foi. O veículo, ele foi visto na Alexandre Magno e aí nós fizemos acompanhamento e cerco policial, que culminou na abordagem dele lá na rua Nazaré Mesquita, bairro União. Pois é. O fato é que os três criminosos que aparecem aí nas imagens foram identificados como Josinaldo Frazão Paz, de 22 anos, Ronald da Silva Lopes, de 19, e o David Batista Moura, também de 19 anos. Dois desses suspeitos foram reconhecidos pela vítima, que inclusive confessou que eles também levaram o dinheiro que estava no porta-luvas desse veículo que era da renda aí que ele tinha conseguido durante o dia, né? Isso. Os suspeitos estavam aí com os objetos do roubo, que seria o dinheiro, né? Bolsa, celulares e outras vítimas que já estão chegando aqui no DIP para fazer o reconhecimento. Estão praticando arrastão com esse carro. Exato. Praticando arrastão. Pois é. Está aí a resposta que a nossa Polícia Milita dá com relação ao roubo de um carro e também os criminosos que estavam cometendo arrastões aí na cidade, utilizando desse veículo que foi tomado de assalto na madrugada de domingo. E aí é com essa resposta satisfatória que nós voltamos com você aí no estúdio. Obrigado, Valdir Adriano, caçador de almas. Olha só, importantíssimo esse trabalho da polícia. Conseguiu recuperar o veículo, né? Infelizmente, o veículo foi danificado, mas a importância do trabalho, porque voltou o veículo para as mãos do dono, que precisa sim do carro para continuar trabalhando. E olha só, meu povo, olha a cara dos camaradas. Tudo novo. Tudo novo. Aí sabe o que acontece? Os pais não colocam para bater uma laje. Os pais não colocam para pintar a casa. Os pais não colocam nem para varrer. Aí o vagabundo cresce dessa maneira, achando que as coisas são fáceis. Que ele pode fazer tudo com todo mundo. É dessa forma assim. E olha só, quero trazer uma dica para você, porque sabe que o Luiz também traz aqui muitas dicas para que você possa continuar e atualizar e tal sobre tudo. No mundo de hoje, a tecnologia desempenha um papel importantíssimo em nossas vidas. E na Uber, eles sabem muito bem disso. Por isso, desenvolveram um sistema para que com o toque de um botão do aplicativo, você possa ter tudo o que você precisa em sua viagem. Com o toque, você pode ficar tranquilo com excelente suporte 24 horas e também confiar que o preço da viagem é o mesmo do início ao fim. Com o toque, você pode escolher como vai pagar, com débito, crédito, pré-pago ou no dinheiro. E além disso, esse toque te dá tranquilidade de compartilhar com a sua família e, amigos, a localização durante a viagem. Com o toque, você tem mais que um carro. Uber, um toque e você tem tudo. Consulte as condições em uber.com. E agora, estou aqui no Daniel, estou aqui no Barbosa, estou aqui no Barbosa. Você lembra que ainda agora eu falei? Agorinha! Antes de ir para o bloco, eu disse, eu trouxe para você aqui uma ligação de um camarada que tinha sido assaltado, que tinha sido, né, que tinha tido levado o seu carro, né, ele que é o motorista de aplicativo, pois é, ele mandou a foto do carro. Então, é esse aqui, meu povo, placa NPA5F14. Esse ônibus aqui que foi roubado, né, o telespectador mandou a foto. Ah, já viu o carro? Já viu o carro? Meu amigo, o senhor que ligou para a gente aqui, quem mandou essa foto aqui, ó, quem mandou essa foto aqui foi um outro telespectador. Então, liga aqui para a gente, para a gente passar as informações aqui, para você falar com a produção também, para ver se a gente consegue localizar o seu carro. Para você ver como o programa na mídia está com uma audiência muito grande. O povo, de repente, ouviu falar sobre o carro, pá, tirou a foto e já mandou. Então, nós vamos mostrar aqui, né, que também nós servimos a toda a população e ajudamos no que podemos. Está certo? Então, obrigado pela audiência. Um grande abraço, meu povo, para o povo que me assiste pelo Facebook e também pelo canal 10.1. E nós vamos lá para o São José, onde tem mais uma denúncia no WhatsApp. Denúncia anônima. Aqui na pracinha do São José 1, que fica em frente ao Terminal 5, os adolescentes ficam usando drogas direto. Fuma maconha na maior moral. E aí? Como é que fica a situação do cidadão de bem? Que leva a criança para passear, né? Que vai passear com a família ali. Meu amigo, o povo aqui, ó. Estou recebendo a direção aqui que o WhatsApp congestionou. É muita denúncia, minha gente. É muita denúncia, minha gente. Como é que é, meu diretor? É esse aqui? Um homem suspeito de esfaqueia outra pessoa é preso por policiais militares na zona leste de Manaus. Quem traz as informações é a mãe de multidões, a Meis Chapiama, na tela do Namira. Os policiais da 25ª Cicom receberam uma denúncia que informava que na rua Oscar Romero dois homens estariam brigando e que um deles havia esfaqueado o outro durante essa briga. Os policiais militares imediatamente se dirigiram até o local e chegando lá eles encontraram esses dois homens. Um deles já estava esfaqueado no chão. Foi quando os policiais militares acionaram o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Esse homem foi encaminhado para um hospital aqui da capital. Já o outro que teria puxado a briga foi encaminhado para a delegacia. Ficou preso e está à disposição da justiça. O quadro de saúde do que foi esfaqueado não foi divulgado. Mas agora a polícia tenta investigar qual seria a motivação dessa briga. Eu volto com você aí no estúdio. Rapaz, isso daí não for cana, meu amigo. Eu não sei o que motivou essa briga, não. Que situação nós vamos lá para mais uma denúncia no WhatsApp. O povo não está parando. Olha só, não quero me identificar. Aqui no bairro do Fazendia os bandidos andam armados mostrando na cara de pau. É, meu amigo. Isso está acontecendo em toda Manaus. Daqui a pouco, meu amigo. Daqui a pouco ninguém mais sai de casa. Vai ser tudo delivery. O cara trabalha dentro de casa, no computador. O cara pede comida pelo delivery. Porque não tem como mais sair de casa, meu povo. O camarada tudo andando com as armas aqui, está andando ali na praça, estão aqui. Pelo amor de Deus, minha gente. O homem morreu depois de ser alvejado a tiros dentro de um açougue na zona sul de Manaus. Ele tentou assaltar o estabelecimento. Quando o cliente que estava armado reagiu. O comparsa dele conseguiu fugir. O caso aconteceu por volta das seis e meia da noite, aqui na esquina da rua Dona Mimi, com a rua José Chevalier, que fica no Morro da Liberdade, na zona sul de Manaus. Um rapaz de 20 anos, identificado como Rafael Duarte Meireles, entrou junto com um comparsa para tentar assaltar este açougue. Só que ele não contava que dentro havia um cliente que estava armado. Ao perceber a ação dos criminosos, ele resolveu reagir e atirou diversas vezes contra Rafael. Já o comparsa dele, como no crime não existe parceria, fugiu aqui por esta rua, que é uma das principais do Morro da Liberdade. Rafael não teve a mesma sorte. Foi atingido pelo menos três vezes na região do pescoço e também do tórax e abdômen. Um dos tiros também atingiu a virilha dele. O fato é que esse rapaz morreu aqui dentro do açougue e já foi liberado para o Instituto Médico Legal e os familiares o reconheceram aqui no local ainda. Segundo os próprios familiares, ele não tinha antecedentes criminais. Estava dormindo quando foi solicitado pelo comparsa para cometer esse crime, nesse açougue. Só que eles não conseguiram nenhuma ação exitosa. Não conseguiram consolidar o assalto. E aí foi o que aconteceu. Esse rapaz morreu, o corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Agora cabe à delegacia especializada em homicídios e sequestros tentar desvendar quem foi esse justiceiro que encerrou a vida do crime desse Rafael Duarte Meirelles, que tinha apenas 20 anos, toda uma vida pela frente e preferiu a vida do crime. Volto com você ao estúdio. Eu não vou nem falar sobre isso. Eu vou dizer o seguinte, você que está em casa, o que você acha? É menos um criminoso. Você vai lamentar o acontecido, porque é menos um criminoso. Quer saber realmente quem é o justiceiro? Porque se o camarada não tivesse entrado para essa vida, ele não teria sido morto no momento em que estava assaltando. É essa a situação. E olha só, tem denúncia no WhatsApp ainda, meu povo. Tem. Olha só, bom dia, não quero me identificar. Quero denunciar aqui no Núcleo 6 da Cidade Nova, aqui no escadão, que os caras aqui já têm lugar para darem fuga quando os policiais vêm. Minha gente, isso aqui acontece muito lá no bairro da Cidade Nova, onde tem muita escadaria e o pessoal dá acesso às principais. É isso que acontece. Bandido assalto e corre, ninguém mais vê. Perna para que te quero, meu amigo. E olha só, vamos sair do WhatsApp, sabe por quê? Porque tem notícia do interior também. Traz para mim aqui na tela do Namira. O dia maturar foi por volta de 5h30 da tarde que a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima que informava a comercialização de drogas em uma casa na rua Rui dos Santos, no centro do município. Regilson Padilha da Silva, de 29 anos, João Fidelis de Oliveira, de 22, e Aldair de Oliveira, de 21, foram presos com 36 papelotes de pasta base de cocaína. O trio foi conduzido à delegacia do município e ficará à disposição da justiça. Já em Quari, integrantes de uma quadrilha de piratas foram presos com drogas e munições. Eric Garcia Falcão, de 31 anos, Elquias Cordeiro de Melo e Eliene da Silva Moris, de 28, foram presos após uma denúncia anônima, informando que o trio estava com drogas e munições em uma casa localizada no bairro Ciganópolis. De acordo com a polícia, eles fazem parte de uma quadrilha de piratas dos rios. Com eles, foi apreendido aproximadamente 300 gramas de maconha do tipo skunk e seis munições intactas de pistola calibre .380. O trio ainda levou a equipe próxima a uma escola onde estaria o chefe da quadrilha, conhecido como Edinho. O suspeito conseguiu fugir, porém, a equipe conseguiu apreender um quilo de maconha do tipo skunk e 400 gramas de cocaína. O trio foi conduzido para a delegacia de Quari e está à disposição da justiça. A senhora precisa ter um olhar diferente para a Quari, hein? Todos os dias nós recebemos denúncia e mostramos aqui notícias de piratas dos rios que cometem esses vários roubos lá naquela região. Então é importantíssimo o trabalho ser feito lá naquele município. Traz para mim denúncia lá do São Jorge. Bom dia, não quero me identificar. Quero denunciar o tráfico de drogas aqui no bairro de São Jorge, no Beco Santa Terezinha, atrás do colégio Solo de Lucena. Os traficantes estão andando armados até os dentes e estão tomando a casa dos moradores e os expulsando do local, os proibindo de voltar para as suas casas. Está chegando nesse nível aqui. Já chegou. O que será que vai ser necessário acontecer ainda para a Secretaria realmente levar a sério esse trabalho? Porque, meu amigo, estão expulsando as pessoas que pagam o imposto, compram a casa e não têm direito mais de morar na sua residência. É isso que está acontecendo em Manaus. E olha só, a Operação Sentinela realizada na cidade de Tefé por policiais militares resulta na prisão de um homem pelo crime de tráfico de drogas. Quem traz as informações é o nosso correspondente Marcelo Macedo, direto do lado do município. Foi na manhã desta terça-feira que policiais militares prenderam Arlen Rodrigues da Silva com 9 kg de maconha do tipo skunk. A equipe chegou até ele após abordar um homem no bairro Nova Esperança que estava com uma trouxinha de maconha. Durante a revista, várias pessoas estavam na casa, mas Arlen Rodrigues assumiu a responsabilidade pela droga. Ele foi encaminhado com mais três pessoas, entre eles um menor de idade, ao 5º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis. A gente foi até o local reconhecer, ele apontou o local e em seguida pedimos o reforço da VTR da Força Tática. Fomos até o local e fizemos uma revista no interior da casa e foi encontrado aqueles nove volumes de suposto skunk, a qual foi apresentada aqui na delegacia e na hora da revista lá o cidadão assumiu a autoria, que a droga era dele. Ele informou onde tinha comprado o entorpecente. Com o apoio da Força Tática, a equipe chegou até a rua Raimundo Coelho no bairro Mutirão. Foi no quintal da casa que foi encontrado 9 kg de maconha do tipo skunk enterrados. Obrigado aí, Marcelo Macedo. Interféu está complicado. Olha só, eu vou para um break rapidinho. Não sai daí não. Já, já eu volto e trago mais informações para você. E aí E aí Tchau, tchau.